Vai namora bobo, vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá Namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá E aí, Rindo Massa, lançou mais uma, né putão? Não adianta, mané Não sei nem te conto da bomba que aconteceu O Richard descobriu que eu fui na sua casa Aí ele, caralho, e que que houve? Aconteceu o que? Ela botou, ah, eu menti, né, não sei o que Adora, adora, vai, 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 namora bobo Vai, namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá Namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá Agora não dá, agora não dá Agora não dá, agora não dá